É a Lisbela agora no Espírito de Natal e a Fátima tem um monte de modelo legal para suas festas agora de Natal, de final de ano, né Fátima? O que você tem por aqui? Sim, para a formatura também. Temos vários modelinhos em festa, em tafetá, preto e branco, Paula, que é uma tendência... Tá usando o preto e branco? Ah tá, sempre usou o preto e o branco, é um modelinho bem charmoso pra você. E esse todo brilhante aqui? Esse é o paite, o famoso paite, que agora voltou com tudo. Tem no preto, no prata, no dourado. Eu vi, vocês tem bastante modelo desse paite, né? Temos, temos corpete. O que é isso aqui? Corpete da Catraca. Essa marca é quente, né? É, famosíssima, ó. Inclusive desfilou no astro, que você já falou, né, pro nosso cliente. Aquela novela do astro? Isso, com certeza. E esse branquinho? Ah, Paula, isso aqui é o... Voltou a usar, né? Isso, é os anos 60, que agora tá usando com tudo também. Nosso cliente tem procurado muito e agora chegou os casaquinhos. Ótimo, o que mais? Mais aqui brilhantinho também. Vestidinhos em paite também. Tem o top e tem os vestidos também. Tem no preto e no prata. Ótimo. E o jeans pra finalizar? Mais casualmente, final de semana, vestidinho pra quem quer ir no churrasco, no aniversário. Vestidinho mais curtinho, bem legal, Paulo. Ótimo. Então vocês viram que vocês têm roupa pra noite, pro dia também, pra todos os dias agora de festa. E nós, aqui da Lisbela, desejamos a todos vocês um Feliz Natal e boas festas. É a Lisbela Boutique e o telefone daqui é 3555-2173. Feliz Natal!